O quadro indica a quantidade de pontos marcados em 4 partidas por 5 jogadores de uma mesma equipe de basquete. Como todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida, para definir quem entre os 5 atletas foi o melhor rendimento, o técnico da equipe resolveu escolher aquele de maior regularidade. Dessa forma, ele escolheu o jogador. Vamos lá, galera. Primeira coisa importante aí. Como a gente vai fazer para calcular a média? A média é somar a pontuação e dividir pela quantidade de partidas. Então, olha lá para o jogador A. Quando você soma 31 com 22, você vai ter 53. As 53, você soma com 18, você vai ter 71. E você soma com 9, você tem 80. Somei a pontuação do jogador A. Deu 80. 80 em quantas partidas? 4. Logo, pega 80 e divide por 4. Dá quanto? 20. A média do jogador A é 20. O que ele falou da média de todos os jogadores? É 20. Se você fizer as contas para o B, para o C, para o D e para o E, você também vai achar 20. O que o cara quer saber é, eles têm a mesma média, fizeram a mesma quantidade de pontos, mas o cara quer saber qual foi mais regular. Assim, olhando para essa tabela, você diria que o A foi mais regular do que o C, por exemplo? Ele manteve regularidade? Olha só, no primeiro jogo ele arrebentou, fez 31 pontos. Depois, bem distante da média. Depois, ele fez 22, próximo da média. Depois, ele fez 18, próximo da média também. Depois, ele fez 9, bem distante da média. Então, repara que ele tem dois números aí que distão muito da média. Não foi tão regular assim. Agora, olha para o C. Bom, o primeiro ele manteve a média. Está 20 ali na média. Depois, 23, um pouquinho só fora da média. 19, um pouquinho fora da média. 18, um pouquinho fora da média. Qual você diria que foi mais regular? Cara, com certeza, entre o A e o C, foi o C. Portanto, aqueles que estão mais próximos da média, aqueles que têm resultados menos diferentes, vamos dizer assim, da média, menos discrepantes da média, são os que são mais homogêneos. São os que são mais regulares. E é isso que a gente vai ver. Volta para mim. Quando a gente trabalha com estatística, a gente vai trabalhar com algumas medidas. Algumas medidas que verificam o quanto um conjunto é mais homogêneo, menos homogêneo, são a variância, que o próprio nome já diz, o quanto os elementos são variados entre si. Outro cara importante, que é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a variância deu 8, eu vou lá e tiro a raiz quadrada. Vou fazer com o número fácil. Se a variância deu 16, qual vai ser o desvio padrão? 4, raiz quadrada. Só que o que mede de verdade mesmo, de verdade, é uma coisa chamada coeficiente de variação. Como é que é o coeficiente de variação? Ele é o desvio padrão, desvio padrão, dividido pela média. É esse cara que vai dizer quem é mais homogêneo ou não, quem é mais regular. Então, seria o desvio padrão dividido pela média. Só que, olha só, todos têm a mesma média. Então, o denominador vai importar? Para todo mundo, você vai botar 20 aqui. O denominador não vai importar. Aí, o desvio padrão vem de quem? Da variância. Como é que a gente faz para fazer o cálculo da variância? Aqui eu fiz, eu peguei o C, por exemplo. Vou voltar com a tela. Vou voltar com a tela ali. Olha para o C. Um elemento dele é 20, outro é 23, outro é 19, outro é 18. Volta para mim. Aí, como é que eu faço? Eu pego o elemento, menos a média, eleva ao quadrado. Esse é o cálculo da variância. Ué, Luiz, por quê? Porque é assim. Pego o elemento, subtraio da média, eleva ao quadrado. Pego o elemento, subtraio da média, eleva ao quadrado. Pego o elemento, subtraio da média, eleva ao quadrado. Somo todos esses resultados e divido pela quantidade de termos. Aqui, eu não sei de onde que eu tirei isso na minha vida. Eu botei 5, mas deve ser porque eu estava bêbado em algum momento da minha vida. Isso aqui é 4. Foram 4 resultados. 1, 2, 3, 4. Então é 14 aqui dividido por 4. Olha, isso aqui vai dar 3,5, né? Mas o denominador não é tão importante não. Mesma coisa aqui, dividido por 4. Presta de fazer isso logo, essa conta horrorosa. Odeio fazer esse tipo de conta. 10. Percebeu ali? Eu tenho que dividir pela quantidade de termos. Como a quantidade de termos é igual a 4, eu tenho que dividir por 4. Não sei de onde é que eu tirei o 5 aí. Aí fiz essa conta para o C. Fiz a mesma conta para o D. Comparei o C e o D. O C deu 3,5 e o D deu 10. Ui, você vai fazer isso com os outros? Na realidade, não vai fazer com nenhum. Não vai fazer com nenhum. Volta para a tabela. Vamos dar uma olhada na tabela? Se você fizer essa conta para o jogador A, pega o 31 e subtrai do 20. Vai dar 11, né? Quando você elevar 11 ao quadrado, vai dar quanto? 121. Pô, grande pra caramba. O A com certeza não vai ser. O B lá, ele tem um cara que é 25, outro cara que é 25, outro cara que é 15, outro cara que é 15. Faz 20 menos 15, não vai dar 5? Pega 5 e elevar ao quadrado. 25. Pô, o numerador dele vai dar muito grande. O E, tem o 24 ali. O E poderia até, de repente, ser, mas tem o 24. Pega o 24 menos 20. Vai dar 16, não é? Pô, 16. 16 já passou aqueles 10 que tinham lá do outro. Não vai dar certo com o E também. Aí dá para você ficar mais ou menos na dúvida entre o C e o D. Só que o D também tem um 16 ali. 16 dista 4 da média. Tem um 24. Então, o D ia passar também. Portanto, você olhando ali, só olhando, volta para mim. Você só olhando, você consegue perceber que é o C. Eu só fiz essas duas contas para você treinar. O desvio padrão, como é que faz a conta do desvio padrão. Fiz para dois, só para você comparar. E qual é o critério que tem que ser usado para ver se eles são mais homogêneos ou não. Vocês reparam no seguinte, essas duas contas são extremamente escrotas. E para você calcular o coeficiente de variação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar a raiz quadrada desse cara para achar o desvio padrão e depois dividir o resultado por quem? Pela média. Horroroso, horroroso, horroroso. Então, você vai olhar para um conjunto, você vai ver quais são os elementos que estão mais próximos da média. Se você tiver dois conjuntos que você fique na dúvida, aí você faz a conta para esses dois conjuntos. É isso que você tem que fazer. Portanto, olhando ali, quem é que tem o menor coeficiente de variação? Quem tem o menor coeficiente de variação é o que varia menos. Quem é que varia menos? É o cara C aí. Portanto, a nossa alternativa é realmente letra C. e eu já até coloquei aqui. Essa questão não é para você fazer conta. Não é. Eu coloquei só para te explicar desvio padrão e variança. Essa é uma questão que você olha para o conjunto, você dá uma analisada na média e marca a opção. Fizemos a questão 11. Questão 12. A Torre de Hanoi é um jogo que tem o objetivo de mover todos os discos de uma haste para outra, utilizando o menor número possível de movimentos, respeitando-se as regras. As regras. Um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. Pode-se mover um único disco por vez. Um disco deve estar sempre em uma das três hastes ou em movimento. Beleza. Usando-se a Torre de Hanoi e baseando-se nas regras do jogo, podemos montar uma tabela entre o número de peças X e o número mínimo de Y, de movimentos Y. Aí ele dá o número de peças e dá o número de movimentos. O número de peças é representado pelo X e o número de movimentos é representado pelo Y. Pessoal, como ele chegou nessa tabela aí, ele usou o Podemos. Ele sabe fazer isso aí. Então, ele montou essa tabela porque ele é sinistro. Ele só quer saber de você o seguinte, a relação entre X e Y é? Olha, outra questão que você não vai nem olhar na minha cara não. Vai olhar na minha cara rapidinho. Cara, você não vai montar isso aí. Você não vai montar. Primeiro, pode ser uma equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau não pode ser. Por que não pode ser uma equação do primeiro grau? Quando você varia do 1 para o 2, você aumentou uma unidade. Você subiu 2. Quando você foi do 2 para o 3, você subiu quantas unidades? Pô, você saiu do 3 e foi para o 4 e subiu 4. A relação não foi diretamente proporcional. Então, uma relação, uma função do primeiro grau não pode ser. Portanto, eu estou entre a B, A e a C. Aí eu olho para a B. Pô, a B, esse menos 1 é no expoente. Beleza. Substitui qualquer valor. Substitui o X por 4. Se eu substituir o X por 4, olha para ele. Se der errado para 1, der errado para geral. X4, 4 menos 1, 3, vai dar 8. Não bate. Não bate. A C também, se você fizer as contas, não vai bater. A única que bate é a letra A. Volta para mim. A única que bate é a letra A. Por que é a única que bate? Você vai substituir o X por 1. Quando você faz X por 1, vai ficar 2 elevado a 1 menos esse 1 de baixo. vai dar 1. Quando você faz X por 2, vai ficar 2 elevado a 2 menos 1, 3. Aí você faz o X por 3, 2 ao cubo, menos 1, 7. e depois você vai botar 2 à quarta, menos 1, 16 menos 1, 15. Luiz, tem que fazer assim? Não tem outro jeito? Não, não tem. Não tem outro jeito. Você tem que realmente fazer assim. A única coisa que eu percebi nessa questão, quando eu li, mas também não vou te falar que eu percebi de cara, não. Eu fiz um teste assim, quando eu comecei, eu falei, ah, isso aqui no Noite fazia, ah. Olha só, vamos voltar para ela. Olha só, o 1 é um número antes do 2. Nossa, Luiz, que conclusão é o 3 é um número antes do 4. O 4 é 2 ao quadrado. O 7 é um número antes do 8. O 8 é 2 ao cubo. O 15 é um número antes do 16, que é 2 à quarta. Era a única coisa que eu percebi aí. A única coisa que eu percebi. Logo, a única alternativa aí que serve como resposta é a letra A. Luiz, eu posso testar? Cara, eu não faria isso numa discursiva contigo. Não faria. Não faria. Você não ia conseguir montar um modelo desse aí. É realmente uma questão para avaliar o teste. Ou seja, a prova do Enem, ela não cobra só o conteúdo. A gente já viu, muita leitura, muita interpretação e muito bom senso. O cara te cobrou bom senso. Fala, cara, tu vai ficar tentando, você é um filósofo matemático para encontrar uma equação? Não. Você vai lá e testa e marca a opção correta. Fizemos a 12, questão 13. Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular cujo perímetro é de 40 metros, onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo de área possível. Após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que para atingir o máximo de área do terreno com a única construção, a obra ideal seria ele fala em obra ideal. O terreno já está lá, o terreno já está lá, o terreno já está formado. Essa questão é muito mal formulada, depois eu comento sobre isso. Ah, Luiz, então por que você botou isso no material? Porque no vestibular as questões, às vezes, são mal formuladas, então você já tem que se acostumar com isso. Faz parte do negócio. Vamos lá. Ele fala que tem um terreno retangular. Nesse terreno, eu vou botar uma construção e eu quero que a área dessa construção seja a máxima possível. É isso que ele pediu, o máximo possível. Só que ele deu o perímetro, isso foi dado. Perímetro a gente representa por qual letra? Perímetro a gente representa pelo símbolo 2P. E o perímetro é a soma dos lados. Só que quando eu somo os lados, isso aí vai dar 40. Por quê? Porque ele disse que é 40 metros. Isso está na questão. Aí eu vou somar para fazer o perímetro. x mais x, 2x. y mais y, 2y. Ou seja, o 40, ele vai ser igual a... Posso botar assim de uma vez? 2x mais 2y é 2 que multiplica x mais y. Pra gente adiantar. Muito feio, né? Às vezes o aluno faz isso. Eu só fiz o seguinte, é 2x mais 2y, botei o 2 em evidência. Simplesmente... Ah, professor, eu não ia fazer isso. Não tem problema não, pô. Simplesmente por quê? Porque você pode simplificar aqui, ó. Já direto. Eu sei que x mais y é igual a 20. Vou guardar essa relação, ó. Ó, a relação que eu tenho entre x e y é a seguinte. Se eu pegar o x e somar com y, eu vou ter 20. Guarda isso. Guarda isso. Você quer área, não quer área? Beleza. Só que quando você vai fazer a área, a área em função de x e y, vai ser x, área de retângulo, é a base vezes a altura. Então vai ser o produto da dimensão x pela dimensão y. Isso aqui, para quem for fazer engenharia, a gente consegue encontrar soluções. A gente vai usar Lagrange, existe o máximo e o mínimo para funções de várias variáveis. É o teu caso? Não. O teu caso, tu nunca viu isso. Então tu tem que transformar em uma função de uma única variável. mas olha para cá. Agora sim. Eu tenho aqui o x mais y igual a 20. O que eu posso escrever então? Eu posso escrever assim. O y vai ser igual a 20 menos x. É isso aqui que eu posso escrever. Então onde aparecer o y onde aparecer o y aqui, eu posso substituir por aquele valor. Vai ter um x multiplicando o y, não vai? Então vai ser x que multiplica esse número e x que multiplica esse número. Aí a gente sai de uma função de duas variáveis para chegar em uma função de uma única variável que vai ser o x. De novo, vou repetindo. O x vai multiplicar esse número que é x vezes y. Então vai ficar 20x menos x². 20x menos x² organizando aqui x² mais 20x. Tudo bem? Entendeu? Parou. Ó, saí. Deu print. Dá uma olhada com calma. Voltou. Esse voltou é meio estranho, né? Porque se você parou o vídeo não tem aquele momento voltou, né? Isso aqui você consegue encontrar a máxima e mínima. Consegue. O gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo e você consegue analisar ali o ponto de máximo dela. Só que o cara perguntou qual é a área máxima que pode ser construída. Aí, nesse momento, quando você pensa na área máxima ser construída, você pode pensar assim, ah, eu vou usar aqui esse cara aqui. Vou usar esse cara aqui para encontrar a área máxima. Vou usar. Vou usar esse cara aqui. Mas aí você pode pensar assim, olha o que você pode pensar. Se o cara pedisse as dimensões, por exemplo, para a gente trabalhar. Se o cara pedisse as dimensões, vou calcular o x do vértice. O que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Você percebeu que eu coloquei ali umas aspas? Coloquei. Porque não é x do vértice, né? Aquilo ali é o vértice da abscissa. Aí, quando eu calculo o x do vértice ali, o que vai dar o x do vértice? Você vai dar menos b. Então, vai ser menos 20 sobre 2a. O a é menos 1, menos 2. Então, deu 10. Se o x é 10, acompanha comigo. Se o x é 10, você poderia fazer assim, do jeito que eu estou fazendo. Se o x aqui é 10, se você substitui o x por 10, substitui aqui por 10. Quanto que você vai ter para o y também? 20 menos 10, 10. Então, o y também vai ser 10. Mas o cara quer a área máxima. Se o cara quer a área máxima, você viu, as dimensões têm que ser 10, 10, 10. Ou seja, é um retângulo especial. Que retângulo especial é esse? Quadrado. Como é que você faz a área de quadrado? Vai ser lado ao quadrado. Que vai dar 100 metros quadrados. Luiz, e se eu quisesse fazer direto? Se eu quisesse fazer direto? Direto, direto, minha. Você poderia usar o y do vértice? Poderia usar o y do vértice. Só para a gente relembrar aqui, eu vou deixar como exercício. Se você fizer o y do vértice, vai ficar menos delta sobre 4a. Ou, do momento que você tem o x do vértice, o que você faz? Você vem aqui e substitui. Aí você tem o x. Então, você vai achar 10 ao quadrado vai dar menos 100. Menos 100 é essa conta. Vai dar 10 ao quadrado dá 100. menos 100 mais 200 vai dar 100. Ou seja, 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, alternativa, letra D. Eu acho essa questão mal formulada, apesar de ele ter consertado no final dizendo o ideal, por quê? No momento que ele falou que o terreno já existe, você já tem as dimensões do terreno. Então, não tem como você construir uma área, por exemplo, se o terreno não for um quadrado, não tem como você construir uma área de 100 metros quadrados. Talvez ele tenha percebido a besteira que ele fez, aí ele escreveu assim, a área ideal. que ele deveria falar é o seguinte, eu tenho uma cerca, uma cerca de 40 metros, vou fazer um cercado, aí sim, aí ele vai pegar uma linha lá, uma cerca, e vai formar um retângulo. Aí ele tem a oportunidade de montar infinitos retângulos. Qual desses retângulos que ele vai montar que tem a área maior? Aí sim, aí a gente chega no quadrado, a questão faz mais sentido. mas você tem que estar preparado para questões mal formuladas também. Questão 13, fizemos a questão 13, agora vamos fazer a questão 14. Em uma turma, originalmente, com 18 estudantes, a altura média dos alunos era de 1,61 metros. Essa turma recebeu um novo aluno com 1,82 metros, no momento que o baixinho se sente humilhado, e uma aluna com 1,60, alta também, padrão de uma feminina aí. Com isso, a altura média em metros dos estudantes dessa turma passou a servir. Pô, Maral, mulher de 1,60 é alta, pô, pra quem não tem muita facilidade na altura e não tem muita, né, qualquer coisa é alta, mas aí eu já dou um bisu logo pro pessoal, entendeu? Eu usou o seguinte, compra o Nike Shox. Pô, o Nike Shox não tá na moda, eu escuto, cara, tu ganha ali, 3 centímetros, já valeu muito, 3 centímetros faz uma diferença. A mulher chegou, comparou, a mulher avalia o cara sim, comparou, ela é maior, não vai querer. pô, bateu ali, ah, de repente ela aceita, né? Então depois desse momento cultural aí, desse momento cultural, vamos pra questão. A questão inicialmente tinham 18 pessoas, aí ele fez a média, já sabe como é que faz a média, soma todo mundo e divide por 18. Lembrando que você pode usar aquele conceito, é como se fosse, é como se todo mundo tivesse 1,61. Esse conceito ajuda muito pra não fazer conta. Aí, beleza, aí acrescentaram mais duas pessoas, ó, somou todos esses aqui, acrescentou mais duas pessoas e ele quer saber qual é o valor da nova média. Ele quer saber isso aí. Bom, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer pra encontrar essa nova média? Você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira, que é a que eu acho que você se sente seguro. Você chega aqui, nesse resultado, e quanto que vai dar esse cara que tá de laranja? Esse cara que tá de laranja vai ser 18 vezes 1,61. 18 vezes 1,61. 18 vezes 1,61. Isso vai dar, não tô colando, tá? Não olhei pro lado, não fiz a conta antes, tô fazendo agora de cabeça. 18 vezes 1,91. Todo mundo faz essa conta de cabeça, né? 28,98. Colei não, não colei, não olhei pra ler não, olhei não, olhei não, tamo junto. Aí, o que que você faz? Você pega aqui embaixo e substitui esse cara. Substitui por 28,98. Show de bola, 28,98. Vai somar com 1,60 e vai somar com 1,82. Aí, foi lá, somei com 1,82, somei com 1,60 e encontrei como resultado 32,4. 28,98 mais 1,60 mais 1,82 32,4. Pessoal, esse 32,4 tem que ser dividido por 20. Luiz, olha, antes era 18, agora 20. Sim, antes você tinha 18 pessoas. Agora nós temos 20 porque foram introduzidos mais duas pessoas. Portanto, pra fazer a nova média eu preciso mudar o denominador. Aí, vou lá, vou dividir esse cara por 20. Quanto é que vai dar? Vou andar uma casa aqui com a vírgula pra eliminar o zero. Aí, ficou 3 por 2. Vai dar 1, sobrou 1, 6, 2. Isso aí, 1,62 metros. Isso aí é letra B de bola. cara, tem o risco de você errar a conta ali no meio. Presta atenção no que eu falei. Pensa no, é como se fosse. É como se todo mundo aqui tivesse quanto? É como se todo mundo aqui, que tá aqui, do A1 até o A18, é como se todo mundo tivesse 1,61. Aí, veio esse cara que tá abaixo da média. Veio o cara que tá abaixo da média. Esse cara aqui tá 1 abaixo da média, menos 1. E esse cara aqui? Esse cara, presta atenção, do 1,61 pro 1,82 tem 21 caras. Ele tá 21 acima. Você não vai gostar desse meu cálculo. Você não vai gostar. Eu tô botando aqui não em centímetros, tá? Quer dizer, eu tô botando em centímetros, eu tô botando em metros, não. Esse aqui menos 1 centímetro, esse aqui 21 centímetro. Eu tenho certeza que você não vai gostar dessa minha conta. Mas essa conta é boa, é boa. Vale a pena. Se esse cara aqui pegar e emprestar 1 pra esse, ele vai dar e dar 1 pra esse cara. Vai ficar com 20 e esse cara aqui fica com 1,61. Então, esse cara, se ele emprestasse, né? É como se ficasse 1,81 ali e o outro 1,61. Esses 20 estão sobrando, não estão? Média reparte. Você vai pegar 20 centímetros e vai repartir pra cada um deles. Então, esse cara vai ficar com 1, esse cara vai ficar com 1, vai ficar com 1. Ou seja, se todo mundo tinha 1,61 e sobrou 20, você deu mais 1 pra cada um, significa que todo mundo ficou com quanto? 1,62. Luiz, não gostei. Não tem problema. Você faz essa conta que é mais segura. Pô, Luiz, gostei. Use esse método. Mas eu aconselho, façam os dois. Tá treinando em casa? Façam os dois. Pra na hora da prova você sentir segurança no que você tá fazendo. Porque às vezes você vai começar a fazer isso aqui e aí vai se arrepender no meio do caminho, vai falar, caraca, não, me embolei, aí vai partir pra quanto? O que você fez? Perdeu o tempo. Ao invés de eu estar te ajudando, eu tô te atrapalhando. Mas fui eu? Não. Quem se atrapalhou foi você. Treinem os dois pra chegar na hora da prova e você saber o método que melhor se encaixa com o teu perfil. Questão 15. Questão 15. Bem rapidinha. Bem rapidinha. Vamos lá? Uma mola ideal com 50 centímetros de comprimento quando completamente relaxada é presa ao teto por uma de suas extremidades. Na extremidade oposta pendura-se um bloco de madeira de 100 gramas. Quando o sistema mola e bloco está em equilíbrio estático, a extremidade da mola que prende-se ao bloco fica a 65 centímetros do teto. Fica a 65 centímetros do teto. Partindo desta posição de equilíbrio, o bloco é levado a 10 centímetros verticalmente e então é solto. Considere a função HT que representa em cada instante a altura do bloco em centímetros relativa à posição de equilíbrio H0 com o tempo t medido a partir do momento em que o bloco é solto. T0 igual a 0. Considerando o exposto conclui-se que o gráfico H de T Gente, vocês estão pensando aí outra questão que você não vai ver minha carocha. Vocês devem estar pensando aí Pô, questão de física, né? Aham, questão de física. Com certeza de física. Com certeza. Pô, e como é que eu resolvo essa questão? Ah, você vai botar aqui MGH igual a meio de KX2. Não é isso? A gente pensa ali no potencial gravitacional, né? Você nem sei esse nome, não lembro, esses nomes estão falhando. E na elástica ali, força elástica, não tem esses nomes assim lá em física, não tem? Mas a prova é de matemática, é uma análise de gráfico. O que eu consigo perceber? Olha para a letra A. A reta é sempre decrescente, a altura é sempre decrescente ou a mola oscila? Uma hora ela está mais alta, outra hora ela está mais baixa, oscila. Então eu já elimino a letra A e a letra B. Vocês assistiam Papalégua? Assistiam? Então, no Papalégua, ele chega em um determinado momento, ele para e depois volta, para e volta, para e volta. É isso que está acontecendo na letra C. Ele sobe e desce, na mesma velocidade ali, não sobe e desce na mesma velocidade não. Conforme a mola vai comprimindo, ele tem uma velocidade, conforme ela vai esticando, tem outra. Letra D. Letra D poderia, poderia mais ou menos ali, porque tem uma ideia de senoide ali e tal, por aí vai, poderia ser. Mas por que a letra D não é e a letra E? Porque a gente consegue perceber que a letra D se aproxima de uma função seno. E a letra E, ela lembra muito parábola. Agora, quando você pensa em meio de Kx2, meio de Kx2, você vai estar o x², ou seja, que elemento matemático que vai aparecer aí? Vai aparecer uma função do segundo grau. Cara, se vai aparecer uma função do segundo grau, eu não preciso saber física. Quer dizer, até esse momento, né? Eu não preciso saber direitinho. Eu sei que, com certeza, o gráfico vai ter que ser ramo de parábola. Portanto, a única alternativa que corresponde a essa análise feita é a letra E. Se alguém tiver dúvida da parte física, depois eu posto o gabarito em PDF. Volta pra mim. Nem mudei o quadro. Nem mudei. Analisezinha matemática. O que a gente conseguiu perceber nesse mini simulado? Não pula o vídeo. Mas não tem mania de pular. Esse é muito importante. Vou te dar várias dicas. Você consegue perceber que ele está muito dentro da realidade do Enem. Se você pegou as provas do Enem pra resolver, você vê isso. E que realidade é essa? O que mais vale é a leitura. Você tem que criar técnicas pra você resolver as questões mais rápido. Você tem que se acostumar a resolver pela alternativa, ao invés de buscar uma resposta, como a gente fez na função exponencial. Você tem que ficar atento com o que problema pede. Aquela questão de probabilidade que a gente fez. A gente pensa, cara que tem que fazer alguma coisa é uma probabilidade. Não. Foi única e exclusivamente a análise de tabela. Análise de tabela, análise de gráfico. Muita coisa proporcional. As relações proporcionais elas são usadas de maneira chega a ser até chato. Porque ou ele cobra em porcentagem, ou ele cobra em função do primeiro grau, ou qualquer outra coisa que leve a uma proporção aí. Espero que vocês tenham gostado. Mês de agosto a gente vai começar uma bateria intensa pro Enem. Intensa. Então, prepare-se, porque agosto começa a bateria intensa e outubro tem novidade. Valeu, galera. Um beijo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos pra nossa revisão UERJ. A gente preparou uma revisãozinha em que nós olhamos os temas que vêm sendo cobrados e alguns temas que estão sendo esquecidos. Por quê? A tendência da banca é fazer isso. Ela vai usando temas recorrentes, mas também volta em alguns que ficaram extremamente esquecidos. Portanto, você fala assim, ah, eu não vi isso nos últimos dois anos. Não tem grande chance de cair, porque já está um tempo sem cobrar. Beleza? Importantíssimo. Lá na nossa página no Facebook, você vai ter um Dropbox. No Dropbox, você vai poder baixar a lista de exercícios pra complementar isso aqui. Porque serão alguns exercícios, mas serão poucos. O que acontece? Tem 100 coisas pra você estudar. Dessas 100 coisas, cairão 5. Não estou dizendo 5, porque são 5 questões, não. São de 7 a 8 questões, mais ou menos, que é o R de cobra. Nesses certames aí. Portanto, estou dizendo em percentual. Ah, tem 100% de coisas pra cobrar. Vou cobrar 5% das coisas. Então, aqui a gente vai focar nos temas mais importantes, mas é claro que você não pode deixar nenhum tema esquecido. Beleza? Então, esse vídeo vai ser um vídeo longo mesmo. A gente preferiu não segmentar o vídeo pra você pegar o vídeo. Então, vai ser um vídeo que terá vários minutos aí. E isso foi feito pra que você não precise ficar clicando em outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Tchau.